Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tô na Roça. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma fruta, tipo aqui do lado de uma fruta da graviola, né? Uma fruta aí da família das anonássias, porém, não é sobre a graviola que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai estar falando a respeito da pinha, né? Muitos conhecem como pinha da mata. Tem algumas regiões aí que o pessoal conhece como marolo, outras regiões conhecem com outro nome também. Aqui o pessoal chama ela também de arte lima, tem gente que chama de pinha grande. É uma pinha que é nativa da mata atlântica, né? Nasce aqui em toda a região de mata atlântica. Ela é bem parecida com aquela pinha que você consome aí na sua casa, que você encontra na feira. Porém, ela dá um fruto maior e o sabor dela é um pouco diferenciado e também a questão da pôr. Vou estar virando a câmera e vou estar mostrando pra vocês esse fruto. Música O fruto é esse aqui, né? É uma espécie de pinha, né? Da mesma família da graviola, né? A família das anonássias. É uma família muito grande. A diferença dessa pinha aqui pra aquela pinha lá que você consome na sua casa, olha só a quantidade que tem aqui. Tá muito carregada, não sei se vai dar pra ver aí no vídeo por questão da luminosidade, né? Mas tá com bastante fruta. A diferença é o tamanho da árvore, né? Ela é uma árvore que cresce bastante. Pode chegar aí a até 10 metros de altura. O tamanho da planta, né? Diferente da pinha convencional, que não cresce muito. Ela também, quando tá madura, ela adquire uma coloração amarelada. Amarelada. Não tem nenhuma fruta madura aqui. Pra tá mostrando pra vocês. Mas ela fica completamente amarelinha, quando ela tá madura. Quando ela tá verde, ela tem essa coloração verde. Amadurecer, ficar no ponto de consumo, ela fica amarela. Aqui tem um fruto, né? Ele tá começando a amadurecer. Mas dá pra ver que ela tá adquirindo essa coloração amarelada. Quando ela tá madura, ela fica completamente amarela. E fica bem molinha. Também é um fruto que cresce bastante. Diferente da pinha convencional, que a gente conhece. Que é bem pequenininha. Olha só o tamanho da minha mão. Segurando aqui a fruta. Ela tá verde ainda, mas olha só. A pinha convencional é mais ou menos do tamanho dessa pequenininha que tá do lado dela aqui. Ela cresce bastante. Olha só a quantidade que tem aí. Tem uma fruta aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Mas ela tá começando a amadurecer, ficar amarelinha. O pé aqui é muito alto. Não tem como subir. Mas ali em cima também tem algumas que tá amadurecendo. Essa aqui é a flor dela. Uma florzinha bem pequenininha. Olha o tamanho do fruto. Uma flor aí bem parecida, né? Com a flor da graviola. São plantas da mesma família. Observe que ela forma o botãozinho, né? É o birrozinho bem parecido com o birro da graviola. E a formação dela é um pouco parecida também. Lembrando que são plantas que são da mesma família e que acaba ocorrendo a mesma incidência de praga da graviola nessa planta aqui. Porém, ela não desenvolve a conhecida broca do tronco. Porém, a broca do fruto acaba atingindo. Olha só o tamanho desse fruto. Tá na mão da minha irmã aí. Muito diferente lá daquela pinha convencional. Vou tá abrindo aqui o fruto. É um fruto que tá verde ainda. Mas vou mostrar a polpa dela pra vocês. A fruta tá verde ainda. Mas é possível ver aqui que a polpa é bem parecida. A semente também é uma semente característica da planta, né? Da família das anonássias. É uma semente assim meio que compridinha, de coloração escura, de germinação também. Pra germinar uma planta que não tem uma germinação muito fácil, né? Você tem que quebrar a dormência dela. O cheiro dela também é um cheiro bem característico, um cheiro forte. É característico da planta. A polpa é uma polpa branca, de sabor levemente doce, pouca ácida, não tem acidez e sabor muito agradável. É uma fruta que pode ser consumida in natura ou em forma de polpa, gelé, açúcar e doce. Então essa é a famosa pinha do amado. Bem, galerinha, esse foi o vídeo de hoje apresentando esse fruto aqui pra vocês. Se você tem esse fruto aí na sua região, comente aqui abaixo como que você conhece esse fruto aí na sua cidade ou na sua região ou no seu país, tá bom? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, deixe seu comentário, compartilhe nossos vídeos e até o próximo vídeo. Valeu, forte abraço! Tchau, tchau.